Vou postar, viu? Torça pra que bombe, querido, porque a viagem de Milão, você vai ficar de fora. Ou não. Pra você voltar pra folha de pagamento. Você só pode bombar, eu vou? Talvez sim. E vai ser uma viagem muito massa, que depois eu vou encontrar dois casais. Gente, vai rodar. Torça pra que bombe, vou postar. Gente, hoje é aniversário de um cara. Olha, poucas vezes eu falo de aniversário aqui, viu? Mas eu tô mal de não poder ir. Porque eu acabei de chegar, não tem como, porque é no Rio de Janeiro. Mas é aniversário do Daniel, cara. E é um menino que eu conheço, ele tem, acho que um ano. Mas ele é realmente tudo aquilo que ele mostra a ser, sabe? A energia do cara é muito boa. Ele é muito do bem. Dani, cara, obrigado por todas as vezes que você veio, que eu te chamei, que deu certo. Tô aqui pra tudo que você precisar. Desejo pra você e pro seu filho, pra sua esposa, pra sua carreira mais sucesso. Você é um queridão. Queria muito estar com você hoje, mas tô em pensamento e te mandando mil beijos aqui. Aqui tá muito frio. Curta por mim. Eu gosto de Deus chique. Entendeu? Estiloso. Entendeu? Eu não gosto de botar muita gente pro meu coisa não. Só eu, minha cara e pronto. Incensou o palco? Incensou o palco, né? Então eu acendi ao redor dele. Não tinha que ficar assim perto. Sério. E foi? Eu nunca senti, não. Aquilo deve ser algum problema, sei lá, biológico, sei lá, uma glândula, alguma coisa. Sério. O Ricardo. O Ricardo Arrico. Não vou deixar ele me abraçar mais, não. Foi mesmo, Sinti, não. Mas sabe o que eu contei uma vez, numa festa na casa da Barra, o Rico me abraçou. Que aqui no meu ombro, eu tive que tomar banho pra poder sair. Sério. Eita porra. Foi? Eu nunca comentei com ninguém, porque eu sou discreto. Não, não vou comentar com ninguém. Mas se fosse ele, eu senti isso de alguém, pois. Na memória... Acabalando fofocalizando. Na memória... Passado, eu não senti, não. Não, não sei, porque eu não abraço nem as pessoas, então eu não senti. O Lucas também sentiu. O Lucas perguntou de quem era. Falei. Foi o maior auento lá de cima. Vou conversar com ele, hein? O Rico tem um feio de CC, né, mona? O Rico, o Rico, ontem no palco do programa do Lucas. Amigo incensou. O palco. Pergunta a maioria pra cá. E ele me pedindo pra viajar com a gente no final do ano. Eu não vou deixar não, então. Porque eu não vou passar uma viagem com o cheiro de sovaco na minha cara. Posso não. Passado, sério? Eu fiquei chocado. Mas você... Menino. E você não disse nada aí? Eu não disse pra quando eu disse essa coisa. Gente, avisem o Rico lá que ele tá com fila de sovaco e incensou o palco. Coisa bonita. Mas sabe o quê? Porque eu acho que às vezes é essas coisas que eles tomam pra emagrecer, não? Porque não vai ver, não? Pode ser algum problema biológico. Biológico, né? Fez lá alguma coisa. Passado. Poxa, mas ficou horrorizado, né? Porque tamo ali numa era ficar um... Tá assim, precisando que era ela se cheirando. Todo mundo se cheirando pra ver quem era. Pra conversar com ele. E era o Ricardo. Um menino realmente, viu? Ele me abraçou ontem, o Rico. Eita, fedor de sovaco. Era aquele... Eu levantei o meu e disse, Napa, esse é fé que era ele. Era uma fira aí. Gente, o que mais tem aqui? Porque já vai jantar, meu amor. Todo mundo ficou assim, hein? Levantando os pratos. Você não comeu neste tanto? Duas pratadas no avião. Não, não comei na pavia. Eu só tomei... Você não comeu. Eu só tomei champanhe. Indie. Indie. Eu só vim do champanhe, a comissária. Passado. Dormi, não é como? Diga. Passado isso do Rico. E aí, eu faço o quê? Deixa eu te falar, né? Compre um desodorante. Não, não. É rico. Ele é rico. O Rico é rico. Se fosse você, gente, que você diz na cara... Poxa, você... Eu não senti de jeito nenhum. Você alisa na cara dele, Aline. Melhor passar... Porque o palco era o lugar que estava fazendo mais calor. Aí ele sumou. Mas passava um limão, né? E a gente... Eu quase pedia pra passar um limão. Olha, mas era muito forte. Que situação. Te amo, te amo, te amo. Mas vai ser amanhã, mano. Por favor, cola amanhã. Não é hoje não, mano. Você falou que você ia desde o início. Você não falou que eu ficava muito triste. Por isso que eu não gosto de mamãe aqui em... Olha, eu não gosto de mamãe aqui em casa, porque ela empobrece tudo. Mamãe empobrece tudo, olha. Essa cobrinha, certo? Cada um de vocês vai ter que tirar um urinho dela. Com cuidado. Pode dar um choque. Viu? Olha, arrepiou já. Tá preparadas? Eu não. Peraí. Calma. Cada um tem uma pedrinha e bota ele do ladinho. Vamos lá. O que é que é? Fira. Nossa, meu Deus. Cada um tem uma pedrinha. Ai, Jesus. Ai, que medo. Ai, que medo. Vai. Bota a moeda lá. Bota a moeda de volta. Bota. Ainda vai penechaba. Fiz. Deixa a moeda. Agora eu tenho, né? Fiz. Vamos lá. Como é feia. Por cima. Vamos, vamos lá. Fica. Fica. Tirou a moeda. Tirou a moeda. Tirou a moeda. A Cadriana botou a moeda pra em cima. Vamos lá, vai. Vai, vai. Tirou? Tirei não. Ela vai topar, ó. Vai. Ela já topou. Ela não tá arrancada. Senhora. Vai, diga, mamãe. Não! Tirei. Aqui, querida. Tirei. 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 Balançando, filho. Tirei, mamãe. Tirei. Balançando. Tá. Vai, vai pra perto. Tá bom, tá bom. Se mexou. Eita, se mexou. Mamãe se mexou. É foda, mamãe se mexou toda hora. Vixe, que dão. Tirei. 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 Obrigado.